Que tal incluir deliciosos salgados veganos no seu cardápio e ainda aumentar o seu poder de venda? Eu, Inti Mendes, especialista em gastronomia vegana, vou te ensinar a preparar 4 receitas práticas de salgados veganos. Empada de palmito, croquete de castanhas, bolinho de abóbora com recheio de shimeji e bolinho de batata com queijo. Não fique de fora! Aproveite o curso de salgados veganos e aumente sua clientela.